Flávio falando, beleza? Conforme o vídeo que eu fiz no Shorts, eu anunciei que o Figma anunciou que agora o Interactive Component não é mais a versão beta, e eu resolvi falar um pouco sobre isso aqui e o que é isso importante para você. Então eles postaram na comunidade deles, fizeram uns exemplos aqui que agora o Interactive Component é ativo. Então provavelmente no seu Figma agora você tem ele ativo, não precisa mais pedir para o Figma instalar, você já tem ele lá. O que é isso importante para você? Se você já usava o Interactive Component beta, não muda nada, mas ao mesmo tempo muda tudo. Não muda nada pelo fato de que ele só teve algumas melhorias, mas isso é bom, ele continua funcionando da mesma maneira que o beta, só eles fizeram os ajustes e as melhorias que eu quero comentar logo mais. E para você que ainda não estava ciente do Interactive Component, o beta, e agora que está ativo, a boa notícia é que aqui no canal nós temos bastante vídeos sobre isso, a gente já está bem adiantado sobre o assunto, então você vai encontrar vários vídeos sobre esse assunto, vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha mais tarde. Para você saber se o Interactive Component seu está atualizado, que deve estar, é só você vir aqui em protótipo, ó, vai estar escrito aqui ó, Interactive Component está atualizado. Tem uma dúvida que eu tenho, eu vi esses dias, acho que eu vi num vídeo, num brasileiro, e eu acho que estava em português isso aqui. O seu Figma é em português ou está em inglês? Eu fiquei com essa dúvida agora, coloca aí, fala aí se está em inglês ou português. Agora eu vou passar aqui uma das atualizações que eles mencionaram, que eu achei interessante passar para vocês. Uma delas que é bem simples, que agora o Shift E, ele troca entre Design e Protótipo. Então se você olhar lá em cima, ó, Shift E, eu estou apertando, ele está trocando entre Design e Protótipo. Até para ver até no próprio layout que ele já faz essa alteração, né, Shift E. Então, isso é um atalho bem interessante, bem legal. Uma coisa bem legal que atualizou agora, que agora você consegue copiar uma interação. Então, por exemplo, vou lá no nosso Shift E, para nós ir na parte de interação. Então a gente tem essa interação aqui no botão, né, que ele vem aqui, no tap ele vai para o Mobile 2, que é esse frame aqui. Digamos que você quer copiar essa interação, você quer fazer um botão, imagine que você fizesse um botão aqui em cima. O nosso Shift E de novo, vou aqui para a parte de Design. Vou apertar O. Lembrando que é sempre bom você saber todos, saber todos os atalhos não, né, mas memorizar os atalhos que você mais usa. Vou deixar o vídeo aqui também, que eu falo um pouco dos atalhos que eu mais uso, mais útil. O O é um deles. Então imagine que você tem um botão aqui, tá, e você quer copiar essa interação daqui. O que você faz? Você vem aqui, vai lá na parte do protótipo, clica aqui do lado, ó, no Interaction. Dá CTRL C. E agora você vai lá no, que isso aqui é o seu próximo botão, e dá CTRL V. Ó, ele já copiou a interação. Então isso aqui é bem legal, agiliza bastante o processo. E uma das melhorias mais legais que eu achei do Interactive Component foi uma que eu tinha até reportado no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Interactive Component, que era um bug que tinha na parte do Outlayout. Esse aqui é o vídeo, ó, acredito que você já tenha visto, se você não viu, ele vai estar na playlist que eu coloquei ali. Esse é o, acho que é o primeiro vídeo, se você ainda não mexeu com o Interactive Component. Acho que é o mais legal de ver, que aqui eu falando por um mês usando ele. Um dos vídeos mais vistos do canal. E aqui eu reporto, aqui ó, aqui quando ele tá na parte de design, ele faz essa... Ele compensa quando ele aumenta, assim, por exemplo, se é um acordeon ou algum card que aumenta, ele faz isso no design. Mas, eu vou até mostrar ali na hora que ele vai pra parte de protótipo. Ó, ele dá errado, ele não volta e quando ele aumenta ele encavalava, né? Ficava por cima do outro. E eles melhoraram isso. Então agora como é que ficou? Esse aqui é o layout que a gente fez, eu fiz um vídeo sobre ele, simulando o chat do WhatsApp. E nele que eu tinha simulado era esse drag aqui, né? E quando eu arquivasse ele vinha até aqui. E eu não tinha dado continuidade pra apagar quando você não deletar. Pelo fato de que como o auto layout na versão beta não tava funcionando certo com o Interactive Component. Eu só terminava a interação até aqui. Mas agora não, olha só que massa. Olha aí. Tu tá entendendo o que que isso aqui muda na parte de protótipo agora? Muda totalmente agora o jogo. O protótipo fica muito melhor agora. Então só isso aqui explodiu minha cabeça. Como que eu fiz aquele protótipo ali? Bem, como eu disse pra vocês, eu tô continuando com o protótipo que a gente tinha feito no vídeo. Que eu vou deixar aqui no card também, pra você entender como é que ele funcionava. Mas basicamente o que eu tinha feito ele terminava aqui, né? Quando ele aparecia essa interação de deletar, ele voltava pro frame inicial. Porque como eu não tinha um auto layout pra fazer aquela adaptação ali, eu acabei nem deletando. Mas agora como a gente tem, a gente pode fazer isso. Então eu vou mudar aqui a interação. Então essa interação que ele tem aqui, eu vou tirar. A gente não quer mais que ele faça isso. A gente precisa copiar mais uma interação aqui. Então. E aqui, lembrando que se você deixar selecionar, ele copia o que tá selecionado. O que a gente precisa fazer aqui? A gente só precisa sumir com isso aqui. Mas não pode ser dessa forma. Apagando assim, não vai dar certo. Porque ainda assim tem um elemento aqui nele. Só não tá vendo. Então a gente não consegue fazer dessa forma. O que a gente vai fazer é... Até vou mostrar pra você. Se eu puxar uma interação aqui. Não vai ser um tap. O que a gente vai fazer? Quando ele abre ali no vermelho, eu quero que ele... Simplesmente feche, né? Depois que abrir ali a visualização da faixa vermelha, eu quero que ele feche de uma vez. Então ele não precisa de uma interação. Eu só preciso que ele mude pra lá. Não precisa de nenhuma ação do usuário, né? Porque ele já apertou na área de deletar lá em cima. Então aqui, After Delay, vou deixar o menos que eu conseguir. Que eu só quero que ele delete depois de abrir. Deixa Smart Animate como tá aqui. Beleza. Agora a gente só precisa reduzir esse layer todo. Deixa eu selecionar aqui. Aqui ele tá com variante 5. Eu vou fazer... Ao invés de apagar aqui como eu tinha dito antes que não ia dar certo. Eu vou apagar o que tá dentro dele. Eu vou apagar... Porque ele tem muitos elementos ali embaixo dele, né? Porque a gente... Se você ver o vídeo lá, você vai entender porque tem tanto elemento embaixo dele. Mas eu tenho que apagar todos eles. Apagar não. É só para... Deixar a visualização. Mas você vê que ele ainda tem um frame aqui. Então esse frame a gente tem que reduzir ele. Então a gente só reduz ele normalmente aqui. Eu vou deixar a parte design aqui pra ficar mais fácil, né? Ó, você lá clica no H e não vai deixar eu ficar em 0. Ou vai deixar eu ficar em 0? Ele deixou eu ficar em 0. Beleza. Vamos ver se a interação tá funcionando. Tá vindo pra cá. Fechou. Já deixei pronto ali o mobile pra gente fazer esse teste. Jogou pra cá. Aqui que eu faço agora. Shift. E aí duplica. Shift não. Shift A. O A é pra duplicar. O A não. Alt é pra duplicar. Tanto que aparece até uma flechinha ali. Você só puxa. Eu gosto do Shift pra ele. Porque assim ó. Ele sai do alinhamento, né? Então se eu seguro o Shift ele não desalinha. Eu vou deixar a linha colado com o outro. Agora eu seguro os dois. Vou lá na parte design. Você pode vir aqui em Auto Layout ou Shift A. Pronto. Agora ele tá em Auto Layout. Agora você clica até você ter um selecionado aqui. Dá Ctrl C, Ctrl V. E coloca quantas vocês quiserem. É isso que o Auto Layout faz. Ele organiza. Se eu quiser pegar todos agora. Tá aqui a Auto Layout. Se eu quiser separar eles eu separo. Mas eu não quero. Eu quero que fique zero aqui. Deixa eu fazer aqui também. Fazer o que eu quiser. Agora com o Auto Layout aqui. É pra dar tudo certo. Então vamos lá no nosso Shift E. Pra aparecer aqui. Vou no. Vamos ver se funcionou. Então aqui. Como era antes ele vinha só até aqui, né? E voltava pro mesmo lugar. Porque o Auto Layout antes não funcionava direito. Com o Interactive Component. No protótipo. E agora. Pum. Funcionou. Então viu? Você percebeu como essa atualização vai mudar totalmente o uso do protótipo no Figma? Eu fiquei bastante empolgado quando eu vi principalmente essa parte do Auto Layout aqui. Agora abre as portas pro mundo de possibilidades, assim. Então se você já viu os vídeos do canal. Parabéns. Você tá bem adiantado sobre o Interactive Component. Porque o que vai acontecer agora com a ferramenta agora ativa pra todo mundo. Todo mundo vai começar a pesquisar e estudar mais sobre a ferramenta. E você já tá alguns passos à frente, né? O canal aí já tem bastante vídeos sobre. E se você ainda não tinha ouvido falar sobre o Interactive Component. Ativa os sininhos aí no canal. Que agora eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Porque agora todo mundo tem. Eu não preciso mais se preocupar se você tem instalado ou não. E até isso. Fiquei pensando agora que dá pra fazer mais arquivos pra comunidade do Figma. Então segue lá. Que provavelmente eu vou começar a criar mais arquivos pra disponibilizar pro pessoal. Como eu fiz pro protótipo lá. Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vai vir muita novidade por aí. Tanto do Figma, tanto do canal. Valeu!